E aí Então meus amigos, chegou finalmente os retrovisores que eu comprei E sem rodeios, vamos abrir a embalagem, eu não abri, dessa vez eu me segurei Retrovisor aqui, eu tinha pesquisado sobre ele e vi que fica bem legal Espero que fique legal na Suzy, né? Pra quem tá chegando aí no canal agora e não sabe quem é a Suzy Suzy é a minha moto, que é da Suzuki A embalagem veio um pouquinho amassada, né? Mas a embalagem também não me importa muito, porque o que importa é o conteúdo Eu optei por esse modelo aqui, que é uma seta É um retrovisor que tem seta embutida Só veio isso aqui na caixa, deixa eu ver, não Tem aqui, ó Os parafusos Vem aqui os parafusos com arruelas e porcas Aqui é só isso, tranquilo, é o que eu esperava mesmo, né? E tá aqui finalmente os retrovisores, ó Este modelo aqui, você pode pesquisar lá no Mercado Livre Eu vou buscar o nome do modelo e colocar aí na descrição do vídeo pra vocês Vamos ver aqui E é isso aí, gente Primeira impressão, parece que tem uma boa qualidade de construção Essa daqui é a seta, né? Nossa, vai ficar bem bonito assim, espero Vai ficar bonito na Suzy Aqui tem o fio Eu vou estar fazendo a ligação Na moto Veio um tamanho bom Creio que mais ou menos um metro O fio Então galera, eu estou aqui instalando os retrovisores Já instalei um Certo? Fiz a instalação da parte elétrica aqui Tudo bem feito Vou ligar a seta aqui pra vocês verem Tem um detalhe legal aqui, ó Seta pra esquerda A frente da moto vai ficar assim, ó Tá piscando rápido assim Que eu tinha que colocar um resistor Mas essa parte um amigo meu vai fazer pra mim Aí vai piscar normal Mais devagar Mas por enquanto é assim que vai ficar Então gente, acabei de fazer a instalação E vou estar mostrando aí pra vocês como ficou Eu particularmente estou gostando Tá tudo tranquilo Tudo certo É... Algumas partes aí eu acabei não mostrando tudo exatamente Porque demorou muito Demorou demais, cara Pra fazer a instalação Mas tá tudo funcionando certinho O ledzinho aqui, ó Do pisca A frente da moto Ficou assim agora Eu achei que ficou Mais estiloso Do que os originais, cara Essa parte aqui Desse retrovisor Se eu quiser eu posso inverter, cara Entendeu? Inverto este com este E deixo ele pra baixo Mas eu preferi Retrovisor com uma visão assim Mais pra cima, cara Nesse formato Essa parte da concha aqui, ó Se eu quiser dá pra deixar ela pra baixo Mas eu não achei tão legal Olhei na internet O link deste retrovisor Tá na descrição Espero que vocês tenham gostado E logo mais Será vídeo Andando nas ruas Com esse retrovisor Ele tem Ele tem um ledzinho aqui também, ó Quando você dá a seta pra direita e esquerda Ele tem um ledzinho aqui Vocês vão ver nesse vídeo aí Tava escuro Mas é isso aí Tamo junto, gente Ele já tá escuro aqui Mas agora vai dar pra ver bem o A seta, né Que vem embutida no retrovisor Ela tem esse detalhe aqui, ó Do lado do motorista Esquerda Direita E é isso aí Ficou bem legal Mostrar aqui de frente Valeu, galera Se inscreva no canal Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau